A pandemia do novo coronavírus e as medidas de distanciamento social trouxeram ainda mais à tona o debate sobre violência contra a mulher. Isso porque os números aumentaram durante este período e o Brasil é o quinto país mais violento do mundo em crimes contra as mulheres. No programa Toda Mulher de hoje, eu converso com a juíza Renata Gil, presidente da Associação dos Magistrados do Brasil. É dela a criação da campanha Sinal Vermelho, um ato que permite vítimas de violência doméstica a pedirem socorro. Eu estou esperando você. Até lá.